Olá, mais uma vez aqui com o ZBrush para continuar o nosso treinamento com o busto da nossa personagem 3D. Vamos pintar, vamos começar a pintar. Antes disso, eu quero colocar aqui esse efeito aqui, selecionando o Color Spray, o brush alpha bem pequeno. Você pode colocar uns detalhes aqui, para ficar meio pigmentado nessa área aqui. Até, por exemplo, se eu tivesse colocado algum glitter, alguma coisa assim. Mas, se não gostar, você pode tirar também pintando com a cor normal do personagem, tá bom? Então, marquei ali e agora a gente vai começar a pintar. Estou fazendo só alguns ajustes aqui no olho. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Durante todo o percurso da pintura mesmo, eu vou mexendo com o personagem, melhorando a posição do olho, boca, aumentando ou diminuindo o nariz. Todo esse procedimento eu vou refazendo, tá? A gente vai dando um toque até chegar no final. Você tem essa liberdade. Então, eu vou escolher aqui um tom de pele, ó. Algo mais ou menos aqui, ó. Tonzinho de pele. Aplicar o fio, óbvio, apliquei ao personagem, tá? Se ficou um pouquinho escuro, eu clareio mais um pouquinho. Ó, você viu que eu já peguei o move e dei uma abrida aqui um pouquinho mais na circunferência do rosto ali. Bom, agora eu vou passar para o RGB aqui, ó. Tirei do M e passei para o RGB. E eu vou aplicar um pouquinho de tom de vermelho, bem fraquinho, bem sutil, intensidade bem baixa, tá? Escolhe a intensidade baixa. Você pode contornar aqui o nariz, mas eu vou dar bem na bochecha aqui, ó. Vou selecionar o standard, o pincel standard. Opa, deixa eu tirar aqui o color spray, RGB. Tirar o color spray. Bem baixinho, ó. Vou dando aqui uns cliques, tá vendo? Intensidade baixa, eu vou dando um clique. Acrescentar aqui no ouvido. Aqui embaixo também dentro do nariz, ó. Tá? Aqui na boca, ó. Meio falhando mesmo para fora, como se não atingisse para fora. Tá? Fica um pouquinho meio machado, beleza? Mais ou menos isso aqui. Já piscamos de vermelho. Eu vou escolher aqui um roxo aqui. E vou aplicar aqui bem sutil também nessa área aqui, ó. Ó, bem sutil, tá? Uma ou duas aplicação bem sutil. Vou deixar um vermelho mais escuro aqui por dentro, ó. Vou dar uma forçada no vermelho mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Aqui também eu vou marcar com o vermelhinho mais escuro, um rosa, né? Na verdade, um rosa. Um pouquinho mais de rosa ali. Um pouquinho mais escuro aqui, ó. Aqui eu vou escurecer onde tem a linha ali, com o marrom mais escuro. Tá, aqui eu vou escurecer essa área aqui um pouco. Acertando aqui. Vamos marcar a sobrancelha começando daqui, ó. Fazendo nesse sentido o traço, ó. Tá vendo? Algo bem sutil. E criando os pelinhos, tá vendo? Aí eu deixo um pouquinho mais marrom escuro e aqui eu, por dentro assim, ó, deixo ele mais forte. Levantar um pouquinho isso aqui. Então, ó, tô clareando essa área aqui porque tá muito escuro. Levantar um escuro assim, meio total aqui, nessa área da circunferência do olho. Essa parte aqui, ó, onde eu vou colocar os cílios. Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui também, que tá muito exagerado essa parte aqui. Deixa eu abrir o brilho aqui. Vou dar uma pequena escurecidinha aqui, ó, nessa área. Aqui eu vou... Vou colocar também os cílios ali. Então, vou marcar aqui com os cílios um pouquinho mais preto, a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Faz como se tivesse os cílios ali, ó. Tá? A parte de cima a gente vai criar uns cílios. Então, você viu que a gente já tem aqui meio definido, ó. Vou pra bola dos olhos. Seleciono a bola dos olhos e vou marcar ela aqui, ó. Vou começar a criar ela aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Feito isso, a gente vai escolher agora a cor dos olhos do personagem, tá? Essa parte... A gente vai definir a cor aqui, então... Eu não sei que cor que eu vou pôr, mas com verde aqui. Aqui, ó. Deixa a bordinha preta, quase fechando a bordinha preta, mas não fecho, tá? Agora eu vou marcar com o escuro em cima. Um pouquinho mais escuro em cima. Eu vou fazer a bolinha dos olhos, a menina dos olhos, tá? Ó. Menina dos olhos, beleza. Agora eu vou fazer uns risquinhos, assim, ó. Faço uns risquinhos... Ó, faço uns risquinhos aqui, ó. Faço uns risquinhos com a intensidade bem baixa aqui. Mais ou menos isso. Tá? Olha que bonito que ficou, tá vendo? Você sente até que tá molhado os olhos, né? Você sente que tá... Como se fosse um olho mesmo. Sombrear um pouquinho as laterais aqui do olho. Essa parte aqui. A parte de cima aqui. Escurecendo, tá vendo? Um pouquinho mais de vermelho aqui. Tá vendo? Um pouquinho mais de vermelho aqui. Um pouquinho mais claro na parte de cima. Se não tivesse manchado, né? Fica aquele vermelho uniforme. Fica meio manchadinho. Olha que legal. Tá? Espero que você tenha gostado até aqui, tá? Pintamos a face. Estamos avançando para continuar o nosso modelo na próxima aula. Salve o seu projeto. Sucesso. E te encontro na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.